ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia investiga vídeo gravado na delegacia de Borba, que mostra presos com celulares e televisão na cela. Corpo de PM assassinado em Maués é velado em Manaus. Em Codajás, Polícia Federal apreende 160 quilos de cocaína. Em Parintins, a extração ilegal de madeira preocupa as autoridades. Alta do dólar encarece produtos importados nos supermercados. Carnaval, Detran intensifica a fiscalização e distribui bafômetros individuais para motoristas. E a preparação de algumas musas das escolas de samba de Manaus. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia investiga como presos da delegacia de Borba, que funciona como cadeia, tiveram acesso a televisão e telefones na cela. Eles fizeram uma gravação com o celular. O vídeo dura dois minutos e foi gravado dentro da delegacia de Borba, no interior do Amazonas. Ela funciona como cadeia. Um por um, os presos são apresentados. Pelo cinto, pela vista. Ele e o netinho. Netinho das quebradas. Está se escondendo. Eles fazem piada com os crimes cometidos. Aqui é o Betinho. O homem que mata com a apunhalada de baixo do embio. E fazem questão de mostrar que, mesmo presos, têm acesso a celular e televisão. Eu estou nesse momento vendo vaca-seira do forró. Um deles é Kélio Bessa, conhecido como Kélinho, suspeito de ter estuprado e matado a própria namorada em Borba. Ela tinha apenas 14 anos. Kézia Campos foi assassinada em julho do ano passado. Segundo a polícia, o vídeo foi gravado há oito meses e os presos já foram transferidos. Mesmo assim, o caso vai ser investigado. A polícia civil ainda apura como os celulares entraram na cadeia. A gente segue falando desse caso de Borba com a repórter Laila Pereira. Boa tarde, Laila. O que a polícia vai fazer em relação a essa situação? Boa tarde, Marcela. A polícia tomou conhecimento desse vídeo ontem, quarta-feira, mas vai investigar o caso. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o delegado-geral da polícia civil, Orlando Amaral. Boa tarde, doutor. Delegado, o que vai ser feito a partir de agora com relação a esse vídeo? Quais são as medidas da polícia? Nós verificamos que esse vídeo já foi gravado há cerca de oito meses. É uma situação, portanto, anterior à minha gestão. Mas, de qualquer forma, nós vamos apurar o que aconteceu. Aqui do meu lado está o diretor do departamento de polícia do interior, que vai tomar a frente disso. E vai apurar o que aconteceu, embora seja uma situação muito anterior à minha gestão. No vídeo, os presos aparecem com televisores e celulares. O que pode ser feito para tentar coibir atitudes como essa? Na nossa gestão, nós vamos fazer um trabalho junto às delegacias do interior. Nós vamos visitar as delegacias do interior no comando do delegado Carlos Augusto. E vamos ver todas as necessidades. Vamos ver o que está errado, o que precisa fazer. Vamos ver a situação de cada delegacia, o que é necessário, qual a estrutura. Vamos levantar tudo isso, vamos levar para o secretário. E o secretário possivelmente levará para o governador. E a nossa intenção é melhorar ao máximo a situação das delegacias do interior. Nós temos um problema grave em algumas delegacias do interior, que é a questão de presos de justiça. Que não é uma responsabilidade direta da Polícia Civil, mas está na delegacia e nós temos que ter cuidado com isso. Já tem uma ideia de quando é que vai ser feita essa conversa com as delegacias do interior? Já tem um prazo? Nós já estamos começando. O diretor já começou esse trabalho e vamos continuar. Acho que em um curto espaço de tempo nós vamos conseguir visitar todas essas delegacias e ver todas as necessidades de cada uma e a situação dos presos também em algumas delegacias. O diretor da delegacia do interior já foi identificado com relação a esse vídeo, de fato, quem são os prisioneiros? Esses presos são presos de justiça, todos eles. Inclusive, alguns presos se encontram no regime semiaberto, onde, conforme a lei de execuções penais, eles têm o direito de ficar do lado de fora durante o dia e serem recolhidos durante a noite. E aí, como é um direito imposto pela lei de execuções penais, a gente vai averiguar com cautela essa situação para poder identificar e corrigir as falhas, caso hava. Ok, obrigada pelas informações. Marcela, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Laila Pereira. Bom, foi velado hoje o corpo do PM morto em Maués. Quatro suspeitos do assassinato já foram identificados. O velório foi em uma igreja no São Lázaro. Policiais, amigos e parentes de Ronaldo da Silva Costa, de 31 anos, foram prestar as últimas homenagens. Ronaldo deixou a mulher grávida de cinco meses. Minha mãe soube por volta das quatro da manhã. Eu estava dormindo, ela chegou lá em casa gritando. Eu acordei assustado e ela falou que tinha acontecido uma tragédia com o meu irmão e depois contou o que tinha acontecido. Ronaldo foi assassinado na madrugada desta quarta-feira com tiros na cabeça, na perna e uma terça dada no rosto. Ele estava em Maués havia um mês, mas já tinha trabalhado no município outras vezes, principalmente no combate ao tráfico de drogas, o que pode ter relação com a morte dele. Quem trabalha no mundo do crime, ele não gosta de ser repreendido. E a polícia faz o bom trabalho da melhor maneira possível, defende a sociedade da melhor maneira que pode e é assim mesmo. A polícia informou na manhã de hoje que quatro suspeitos já foram identificados e teriam fugido para uma cidade próxima a Maués. Em Parintins, a extração ilegal de madeira preocupa o IBAMA. O gerente do IBAMA em Parintins, o Eriton Ferreira, aponta nas imagens de satélite os locais onde operam pequenas madeireiras, responsáveis pelas remessas de madeira apreendidas em Parintins pelos fiscais do órgão. É bastante comum a gente receber várias denúncias de exploração florestal, de pequena escala, extração seletiva, aquela em que as pessoas entram na floresta para retirar apenas algumas árvores de maior valor comercial. E todo dia, semanalmente, chega essa madeira aqui em Parintins. É uma madeira que chega em pequenas quantidades, quatro, cinco metros, nas pequenas embarcações. Em média, são realizadas duas apreensões por semana. A multa é de 300 reais por metro cúbico de madeira. As grandes madeireiras, que operavam nas cabeceiras dos rios Mamuru e Aicurapá, já na fronteira com o estado do Pará, depois de muita multa, abandonaram as suas bases e deixaram a região. O escritório do IBAMA em Parintins dispõe apenas de quatro fiscais para atender cinco municípios do Baixo Amazonas. Daqui a pouco, o Polícia Federal apreende 160 quilos de cocaína em Codajás. E ainda, beneficiados do Bolsa Família têm até o dia 20 de março para fazer o recadastro. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto